São Tomé das leituras, cidade surrupidente. Aqui em São Tomé eu descobri que a gente vive dentro do GTA da vida real. Olha aqui uma rampa aleatória no meio do nada. Pra ver com o carro a milhão e decolar. Ver com o carro por aqui e decolar na rampa. E até a nação, o yoga é uma vida real.